Guardian, isso seria o tipo, só dá pra você fazer em guardião o item. Mano, deveria ter itens on the Guardian, itens on the ADC. Tipo, a árvore do Shiavel, devia ser só pra ADC. Porque eu, tipo, porra, são arcos, tá ligado? A Skadi não deveria ter acesso a itens de defesa, não tá no menos. É real isso aí. A Skadi não deveria ter acesso a itens de defesa. Tem lock, velho. Ele vai querer fazer aquela playzinha de usar um ADJ, brincar em mim, dar o básico e me matar. Todo lock faz isso agora, todo, todo. Tem um lock que não faz isso. Bem invisível? Teve um dia que eu acabei de acordar e fui jogar uma Ranked in live e eu tomei esse gank. Fiquei tão triste que eu tava com sono, eu tava vendo música. Eu acho que o jogo deveria ser por cá, somente. Não, eu não acho que muitos deveriam ser, mas eu acho que tem alguns específicos deveriam ser. Escudos. Escudos. Apenas guerreiros e assassinos podem pegar. Pedra de falso, ou guardião. Árvore da Pedra de Falna Hall, eu acho que deveria ser só pra guardião. Cadê? Essa árvore aqui inteira. Deveria ser só pra guardião, isso daqui. É legal, mas não dá pra fazer. Não dá, é muito ruim. É legal você dar um pulo em um auto-attack e matar o cara. Sabe o que é legal também? O cara gastou o Cleo, ele deu em mim pra limpar. Ele não vai limpar o ele. Vamos fazer aqui. Bora. Vai tá? Nossa, já ia esbagaçar os caras. Pode nê-lo se quiser, mas é uma saldia de manequim, tá ligado? Dá-nos então, foda-se. Eu vou pular. Ele vai vir em mim, Loki. Visa... Top. Ah, é horrível. Você deveria ter vindo na hora que eu gastei os lagos. Foda-se, mano, não saiu, velho. Que porra... Mano! Eu tô pulo hoje. A minha desquisa não tá saindo, velho. Eu buscetei a minha unha e não saiu. Matava, eu acho, o Loki. Tito, se a hora que eu dei o stun, se tivesse colado, é que eu blinquei, né? Não tem nem como você tá perto. É ou não? Tem a minha 3. Mano, é igualzinho o jogo que eu tava jogando de Discord. Eu uso minhas esquinas que eu não saí. Filha da puta! Você não tá com perda de pacote? Isso aí, mano. Hoje de... Hoje de... O que é o nome do boneco? De Discord. Eu tava e a ult não saía. Eu dava o dash e a dash não saía. Que porra é essa? Não tem 8x, 20x, 10x, 10x, não. A gente pode fazer isso. Ai, desgraçada. Não é esse que é um manequim. Mano, o manequim é outro que deveria ser sua melee, velho. Na moralzinha. Item de babaca. Não precisa ser ranged, viu? Mas se você não trova, eu ia ter que ser contra essa porceta. Não, eu já joguei duelo. Ele fica trocando o básico. Eu já joguei duelo, foi muito chato. Eu contra um Kronos e o cara dando dano físico em mim, sendo que ele é mágico. Não pegou os kills, mas só pegou um kill também. O pior é que eu tenho quantas vezes que eu não saio, velho. Nossa, eu tenho muito ódio disso. Minions, me ajuda seus Minions inúteis. Caralho, mano. Minions dos outros é muito mais forte. Sua torre esquerda está sob atalto. Humming com energia. O Magul tá ficando um pouco chato, achando chato nesse match falando em build. É a build de Mago, só é a mesma build em todos os jogos. Não tá tendo muita opção. Ah, mas quando teve opção, todo mundo começou a reclamar e aí nerfado também. Como assim? Que era o da Vampiric lá, que todo mundo mudou a build pra Vampiric, Life Shields, caralho. Ah, sim, mas tipo assim, mas você pode reparar, sempre tem Cronos, sempre tem Soul Jam e sempre tem o Tarhut. Chato, mas eu vou te falar, você não vai querer muita, muita, muita variedade, porque sempre que coloca muita, muita, muita variedade, quebra. Quebra. É o que acontece com a DC, tipo, eles vão mexendo muito e aí quebra tudo. Mas o que tem, tipo assim, tem pouca opção de penetração. Tipo, ou você faz Tarhut com Karon. Em compensação, cooldown. Ah, cooldown todo item dá cooldown. O Locke tem ult, o Locke tem ult, o Locke tem ult. Pode doer que vai ser em mim. Posso ficar esperando ele tentar ultai você e outro, ele já leva ele pra puta que pera. Ele tem build, não, ele tem blimp. Não. Build a sal. Build a sal. Be right back. É, de jungle também, tá bem parecido as builds de jungle. Jotun, Crusher, Brawler, Serrated, Heartseek ou Bloodforge. Sempre, sempre, sempre. Tipo, há uma build muito boa. Tipo, tá, uma build muito boa. Eu vou fazer defesa aqui. É, a build que muda, por exemplo, do Fenrir muda, do set muda. A minha build do set é Jotun, Crusher, Berserker, Bolha e Serrated, geralmente. Quando o jogo tá fácil. O difícil, eu não faço essa build, não. Tô curtindo fazer de volta o... O Karon. Muita pen, velho. É que ela é uma knock-support, você não precisa de tanta penha, assim. Os badge. Sabe um bagulho que precisava, tipo, meio que mudar alguma coisa pra entrar no meta? O que? É a Urchin. É, Urchin é a meme, né? Mano, ninguém faz essa porra, né? Tipo, não é vantajoso você estacar ela. Ela é cara, tá ligado? Não, pra mim, eu mantenho minha opinião pra sempre. Itens de stack, qualquer que seja, tem que ser barato. Tem que ser barato, tem que ser fraco no early game. Você estacou, porra, o item é pica. Você não estacou, o item é merda. Tem que ser barato, tem que ser barato. Não, só foi no básico. Não dá pra andar só, rapaziada. Soltou agora. O Arrimonte jogou tudo. Tem que ser barato, não, na moral. Foi útil dar só e só até agora. Deixa eu ver qual é o ativo dessa knock-off. Não vi se ela usou Meditation. Eu queria testar a Meditation na solo depois, só que eu nunca lembro quando eu vou jogar solo. Eu sempre faço o blink. Não é bom, não, né? Ele tá gankando mais essa dingue, finge o gankaging muito bom. E aí, vamos lá. Não, não, não. Entendeu? Eu não vou ficar aqui comigo, não. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Eu não vou ficar com quem eu não. Eu não vou ficar com quem eu não. Não! Não! Cuidado! Colabore! Ação! 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 Sabe o que seria bom no Red Early Game mesmo na evolução? MP5! Né? Se o Red desse MP5 na evolução dele, Early Game seria uma bosta, mas Early Game seria, ó... Ação aqui! Ação aqui! Ação aqui! Não tem um Locker nenhum! Tem um AGU! Onde você passou? Olha o dano que assome deus! Tão com o Zemo Kukan no cara aqui! Ah, que me esqueça do game ainda, velho! O bagulho tá dando Wi-Fi a porra da 2 da Sol! Ah, que me esqueça do game ainda, velho! O bagulho tá dando Wi-Fi a porra da 2 da Sol! Ah, que me esqueça do game ainda, velho! Tá bom filho, para de não dar nem sorte mil vezes! O bagulho tá dando Wi-Fi a porra da Sol! O bagulho tá dando Wi-Fi a porra da Sol! O bagulho tá dando Wi-Fi a porra da Sol! O Zemo batalhando na batalha da vida dele aqui, parece? Vou te dar sal! 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 Que builds mais burro do cara no seu, agora! Dá pra curtir! Tá fazendo uma sequência de burrice! Queira, a gente precisa de você, meu friend! Não tem coronha da mão! Foi uma sequência de plays burras ali do inimigo, meu deus do céu. Ah, só usou beats no meio de 5 pessoas, simplesmente. Aí o outro vai ultando 5 pessoas também. É um tentando consertar a cagada do outro, ao invés de aceitar que foi cagada e vai embora, tá ligado? E quer você saber quanto? Que teve um spam de ok depois que aconteceu a play. Com certeza que teve um spam de ok. É, porque tipo assim, acontece, os caras estão em vantagem de game, eles estão ganhando, estão ganhando as fights, estão tudo dando o certo pra eles. Aí eles compraram uma fight burra e mantiveram ela, tá ligado? E aí todo mundo morreu. E foi longa pra caralho, deu tempo de eu chegar com o Kuzemo, que a gente tava lá na puta no mid game da esquerda ainda. E tipo, ninguém parou, eles não pararam, eles só foram vindo e vindo e vindo e vindo. Eu já at。。 Estou atacando da próxima rede, ultimo está pronto. En16OS Esse outro episódio se tornou asuda. A gente não se esqueceu de um bomeiro. Gusto ela, não tá mechando invisível. Geral para a direita As coisas é meio psicopata, você já percebeu, né? Tá pensando em pegar essa nota, né, galera Ó, logo aqui atrás do esquerdo Pode levar esse mito com um assol, tá ligado? O inimigo caiu, viu? Sabia que não devia ter rotação lá pra cá, velho Eu tô ou ele brincou? Eu tô, eu tô Não devia ter vindo pra essa dor, velho Que buceta Levada direita, pelo menos É, aperfeição ao Loki Ah, ele morre, shit Ele morre Eu odeio deixar o Loki sair vivo, você não faz ideia o quanto eu tenho raiva disso O quanto eu tenho ódio de deixar o Loki sair vivo Nox Defende o meu orgulho Nox, Nox, nox Inimido, imediatamente Nossa, muito imediatamente Inimido, imediatamente Nox está em frente, Doc Um inimigo está salvado O ult da Sol O ult da Nox O ult da Jingwei Vou colocar aqui Ele nasceu e morreu Esse lock ta triste A pior coisa pra jungle é isso Nossa esse lock ta muito triste Enquanto isso eu rotacionei pra solo Peguei tipo uma assistência Tô farmando pra caralho Mano é horrível você tá de jungle Morrer e morrer de novo Mano não tem sensação pior Você perde farm Perde rotate Perde gank Perde tudo Filho de castigo ainda na base Mano Bombas Não dá pra fazer bombas Se você for Fazer build de tank velho Porque tudo que coisa de tank Dá cooldown Tem que meter um olhinho O olhinho é bom no Fenrir Tank É tem que meter um olhinho Eu tenho um... não sei não Tá recuadaço Deixa a Divine cortar a cura dessa Sol Ganharam o jogo Ganharam o jogo que vocês dão? Ganhamos Eu achei que ia dar uma merda Que a gente entregou nosso Healy Gamer ali naquela fight Mas... É então... mas aí os cara não... Não tô falando desse jogo aqui especificamente Mas... Os caras não fizeram nada Não forçaram nada Não... O Loki não traiu E a Sol também O que que você faz esse control? Sai dele piranha Pegar fogo cabaré Olha a minha vida Ela ficou putaça Ela tava muito atrás de tu Isso que ela levou um coiso ainda A Nox escutou de novo? A Nox escutou... A Nox escutando pra... Limpar o Wave Que ela não tem dano no meu tacombo de tank Por exemplo, olha aqui meu... Vou fazer... é... Bull Arc agora No meu caminho Tipo... eu... Como é que eu encaixo um Prydon aqui? Né? Você pode trocar o Jotolite Game Você pode trocar o Jotolite Game Você pode trocar o Jotolite Game Porque não dá E Prydon é um ótimo item no Ferreira Tá ligado? Bitch, filho da puta sua, by the way, viu? É... não... É por isso que eu fui na Genway igual um idiota Porque lá eu não troco mesmo Lá não tinha nenhum mundo que a Genway conseguiu me matar ali com crítico Hum... É o que funciona Pô, eu tô contra o Anox Se eu tenho isso direito, vai Mano, a minha sorte é que essa Anox nem tá olhando pro meu lado Ela nem em mim, eu não sei o que ela tá fazendo, Anox Se ela não tá comendo você, não tá comendo em mim também Eu não tô entendendo não Não Aí ela pegou a Anox Super E o pessoal fala que o Trio Anox é ruim de suporte Pô, por favor Assim, GG, Nox suporte Sendo que Nox suporte não é ruim Não, Nox suporte é bom Ai, Tônios Ah, mas esse Shaq, velho Ele liberou a gente Ninguém morreu Morreu, morreu Só a Ayrs O único logo Ele tá atrás aí, tá aí Ele tá aqui Morreu Morreu Que mula Puta que mula Naa, esse Shaq voltou Mano Irmão, aprendeu a usar o VGS hoje? Tá aproveitando aí, hein. Puta que pariu! O cara tá tendo um bate-papo com o Walter, né, com essa ponte de VGS. Meu Deus, velho! Ele aprendeu a usar o VGS hoje, só pode. Nunca tinha visto antes. Caralho, irmão! A boca! Ou ela não tinha, ou ela não quis usar. Mary nesse ponto de jogo aqui é muito gostoso, velho. Eu posso jogar folgado de Mary nesse ponto de jogo. Tipo, se o Locke tá em mim e eu tiver abilities, ele não consegue me tancar. Você entendeu? Mas eu ainda estou no slot. Ele acabou de comprar um voice pack? Deve ser, né? Que porra! Ele não cala a porra da boca? Mano, o cara não mata a gente pra amar um segundo, velho. Caralho, é chato demais isso. Cara da B, você tá precisando de 252. Você tá fai dando isso, eu só escuto a tartaruga gemendo a porra da fight inteira. E aí? Eu faria o mesmo seu ser? Eu fiz isso com o cupidinho, quando chega o cupid do agiota. Você jogou com eles ali? Eu fiz a do agiota que é muito bom. Eu fiz ele de suporte, você não lembra? Ah, é? Você fez ele de suporte. Mano, é que lá foi muito comprado, velho. Eu mando um VVGH pra eles também, eu vou mandar. Mano, se eu der enter aqui e subindo, vai ter muito kuzembo. Kuzembo, 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 kuzembo. Olha aqui! Kuzembo, kuzembo, kuzembo. Ele não para, velho. É uma máquina de mandar caos. Olha aqui! Eles vão te seguir? Se for eu consegui vir pra você. Eu tô com o dedo no 4. Eu tô com o dedo no 4. Se eles militar, eu tô... Nossa, o Loki tá muito fraquinho. Cadê ele? Cadê o Loki? Pingo o Loki. Aqui, aqui. Blink do Loki. Consegue os olhos. Bis-Lok, bis-Lok. É, eu falei tudo, mas não falei nada. No base, o que foda-se? É o Gibras? É o Gibras. Ele veio me dar o kill? Que gentil! Ah, gostei de você. Ele veio me dar o kill. Não é fênix não, rapaziada? É. Tem uma salva no split splash? Split splash? Não é GG, não? Não é fênix não. Olha nossas vidas. Mas olha só lá. Eu gosto de ganhar o GG enquanto o Kardai surge o Krut. Oh, b****! Eu tiro o Kardai da minha esquina... De maior dano, velho. Para de mexer o titã, caralho! Aí... GG, GG, GG. Acabou? Ah, acabou. Enquanto isso tá lá, ó. Típico de player de ADC Ah, tô perdendo o jogo Vou lá levar a torre Mas a maioria A maioria